Em 5 segundos, Alerta Geral. Estou aqui ao lado do professor Paulo Bacelá para receber a sua pergunta, a sua dúvida e levarmos informações para você sobre a área da Previdência Social. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às sete horas, no início do seu dia. Professor Paulo Bacelá, seja bem-vindo, bom dia! Paulo Bacelá, o advogado popular. Bom dia, Alzenor, bom dia a todos os ouvintes do nosso programa, queridos. Estamos aqui mais uma vez para responder a todos os nossos ouvintes. Então, vamos lá, professor Paulo Bacelá, porque a gente começa por Fortaleza com a dúvida do Paulo Henrique. Sou professor da rede estadual do Ceará, tenho 55 anos de idade. Já estou com 24 anos e 9 meses de tempo de serviço como professor estadual. E averbei mais 7 anos e 4 meses como professor da rede privada. Ou seja, já tenho mais de 32 anos de serviço. Queria saber quando posso me aposentar. 32 anos de serviço dentro da sala de aula, 55 anos de idade. Já dá para pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelá? Passa as contas direitinho aí, Luziano. 24 com 7. 87 pontos. Não, mas 24 com 7 dá 30 e... Ele já somou, deu 32 aqui, professor Paulo Bacelá. 32 anos, né? Olha, ele teria que ter 60 anos de idade antes da reforma e esse ano teria que ter os 100 pontos, né? Como professor, 95 pontos. Então, ainda não teria direito à aposentadoria. 32 anos de contribuição, precisaria ter ainda os 60 anos de idade. Ou seja, professor Paulo Bacelá, ele vai esperar o Paulo Henrique mais 5 anos? Perfeitamente. E se ele não entrando na regra de transição, ele teria que ter a idade mínima de 60 anos. Como professor, né? Agora, só para relembrar aqui para os professores e as professoras, a mulher que exerce a atividade do magistério dentro da sala de aula, se aposenta com que idade e com quanto tempo de contribuição? 55 anos de idade com 25 anos de contribuição e o homem com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Regra que vale tanto para a iniciativa privada quanto para o poder público, professor Paulo Bacelá? Estou falando já nas regras da reforma do Estado do Ceará. E no caso da Previdência Social dos Municípios, vai de instituto a instituto? Vai de instituto a instituto e dependendo aí de cada reforma que foi feita. Vamos continuar da sequência aqui ao alerta geral com informações da área da Previdência Social. Agora, a Fátima Baturité quer saber, minha mãe, Maria das Graças da Silva, tem 56 anos de idade. Ela deu entrada no pedido de aposentadoria rural com 55 anos de idade e o pedido veio negado. Já tem algum erro aí, alguma coisa, professor Paulo Bacelá? Não, mas depende das provas que ela apresentou, né? Com 55 anos de idade ela tem direito à aposentadoria rural, mas vai depender das provas que ela apresentou. Em regra, as pessoas não se preocupam com as provas rurais, se preocupam apenas em contribuir com o sindicato e quando chega na hora de se aposentar, não tendo prova, ela tende o benefício a ser indeferida. Professor Paulo Bacelá, a Fátima diz, Minha mãe queria saber o motivo da negativa do INSS, pois ela tem todas as provas necessárias que comprovam que ela é a trabalhadora rural. Nós sempre falamos, professor Paulo Bacelá, e aqui a gente faz questão de reafirmar pela grande audiência que tem a nossa FM 93 no maciço do Baturité, a partir de Baturité, cobrindo uma extensa área territorial e na área rural principalmente, que os trabalhadores rurais, as trabalhadoras rurais precisam ficar atentos, atentas para as exigências que as levam, que os levam a garantir a aposentadoria. E um detalhe, não é a contribuição sindical que vai permitir a você, homem, mulher, trabalhador, trabalhadora rural, aposentadoria no INSS. Perfeito, Luziano. A gente sempre fala isso em todos os programas, há muitos anos, né? Que a pessoa não se fie apenas em contribuir para o sindicato. A contribuição para o sindicato é uma contribuição privada para o sindicato e não para o INSS. Raimundo Enharacati, tenho 59 anos de idade, vou fazer 60 anos de idade em novembro e estou com 39 anos de contribuição. Já posso pedir à aposentadoria 96 pontos cravados, professor Paulo Bacelá? Vai fazer 60 com 37, Luziano, só para a gente analisar aqui direitinho. 37 anos de contribuição, com 60 dá 97 pontos. O homem precisaria ter 100 pontos. Porém, ele já tem 37 anos, então quanto tempo ele tinha em 2019? Tinha 33, 34 anos. Vamos dizer que 33, né? Que já são 4 anos, né? Vamos fechar aqui nos 33. 33, faltava só 2 para ter direito à aposentadoria, com 35. Então ele precisa cumprir com 50% de um pedágio dos dois anos que faltavam. Então, um ano com 35, com 1, 36. Então ele já teria direito à aposentadoria pela regra do pedágio de 50%. Seu Raimundo em Aracati, eu e o Paulo Bacelá merecemos um camarão ao alho e óleo diante dessa resposta tão boa para o senhor. Júnior, alegria que está aí comandando a máquina da FM 96, da nossa canoa FM em Aracati. Agita aí amanhã do seu Raimundo em Aracati, porque a resposta é muito boa. E o Raimundo mandou o recado pelo canal, que também está à sua disposição em qualquer parte do Brasil. É o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Jaine Aragão, em Granja. Minha mãe tem 52 anos de idade, é merendeira, concursada. E no dia 1º de agosto de 2023, completa 32 anos de contribuição para o INSS. Aí, a Jaine pergunta, quanto tempo falta para a minha mãe pedir a aposentadoria por tempo de contribuição? Falta um bocado, né, professor Paulo Bacelá? Mais ou menos, ela tinha, vamos dizer lá, 32 anos hoje, né? Ela, no dia 1º de agosto, ela completa 32 anos de contribuição. Então, 32, ela tinha 28 em 2019. Vamos dizer que ela tinha 28, né? 28 anos de contribuição em 2019, ela precisaria ter 30 anos em 2019, 30 anos com 1, 31, faltando 2 anos para atingir os 30 anos em 2019, 31, mais 1, 30 anos mais 1, 32 anos ela já tem. Então, poderia ser aí o caso dela já ter direito à aposentadoria. Porém, ela é do município, então ela teria que ter 55 anos de idade na data do pedido da aposentadoria. Jaine, olha, verifica esses dados precisos apresentados pelo professor Paulo Bacelá, porque pelos caminhos que ele define aqui, está bem pertinho da sua mãe se aposentar. Uma informação importante que ele colocou aqui, Luziano, a Prefeitura de Granja é do Regime Geral de Previdência. Ou seja, do INSS. Então, não precisa ter essa idade mínima de 55 anos. Melhorou ainda mais. Ela teria que ter apenas o pedágio de 50% cumprido. Se ela tiver realmente 28 anos em 2019, faltando 2 para 30, pedágio de 1 ano, 30 mais 1, 31, ela já tem 32. Então, no caso aí, possivelmente ela já tem direito à aposentadoria. Eita, que notícia boa, Jaine. Olha, faz esses cálculos aí com base nessa informação do Alerta Geral, porque tem também outra pergunta dela. Minha mãe, como é merendeira, teria direito à aposentadoria especial por ser uma profissão com risco e de risco, professor Paulo Bacelá? Não, geralmente a merendeira não tem direito a isso. Mas olha só, Luziano, que interessante esse caso para saber essas questões de prefeitura, né? Cada prefeitura tem um regime próprio, quem tem regime próprio é uma lei diferente e ainda tem as prefeituras que não é regime próprio, que é regime geral de previdência. Então, essa informação é importante quando você for fazer a pergunta, para já me adiantar quem é que é regime próprio e quem não é. Pois vamos aproveitar porque a Jaine também quer fazer aqui, olha, ela está explorando a gente, viu, professor Paulo Bacelá? Mas, Jaine, a gente está aqui à disposição dos ouvintes para responder a todas as perguntas. Ela deixou também uma pergunta do pai, dizendo o seguinte, meu pai tem 54 anos de idade, é professor concursado e no dia 1º de agosto de 2023, completa 32 anos de contribuição para o INSS. Quanto tempo falta para ele se aposentar por tempo de contribuição? Olha, os dois vão fazer 32 anos de contribuição, tanto o pai como a mãe dela, né? Engraçado aí. São da mesma geração, né? A partir do 1º de agosto, ó, mesmo sendo professor concursado, o regime sendo do regime geral, ele pode ser concursado, mas sendo do regime geral, pega as regras do regime geral de previdência. Então, o pai tem 30, se tem, se tinha 32 anos em 2000 e agora em 2023, tinha, vamos pegar também o mesmo caso, 28 anos em 2019. Então, faltava aí muito tempo para atingir os 35, no caso dele é bem maior o tempo do pedágio, aí realmente ele só vai se aposentar com 65 anos de idade. Mais dúvidas? Você pode mandar aqui para o nosso WhatsApp, é o 085-99273-4353. Raimundo em Fortaleza, gostaria de me informar dessa questão da aposentadoria especial dos vigilantes, professor Paulo Bacelar. Como funciona? Quais critérios precisam os trabalhadores, as trabalhadoras seguirem para garantir esse benefício, ou seja, a aposentadoria especial? Olha, o INSS, ele considera o vigilante, a partir de 28 de abril de 1995, como vigilante armado. Então, isso precisa estar no PPP para dizer se ele era armado ou não. O STF está em julgamento para dizer se pode ser considerado como especial o vigilante também o não armado. Isso ainda não está definido ainda na justiça. Mas para o INSS, esse vigilante precisa ser armado. Então, se for armado ou não armado, o vigilante se aposenta com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Islaí, em Fortaleza, me acidentei no trajeto trabalho-casa no dia 29 de março de 2023 e me operei no dia 12 de abril. Dei entrada no pedido de acidente de trabalho em 15 de abril e no meu INSS só diz que está em análise. A licença médica é até o dia 12 de agosto. E aí, professor Paulo Bacelar, o Islaí pergunta se não for resolvido até esta data, o que devo fazer? É, tem que entrar com o mandato de segurança urgente após os 90 dias dessa perícia para que seja acelerado essa análise do benefício, que deve estar em acerto pós-perícia para poder analisar a questão dela depois da perícia. Nessa área tem também outra dúvida agora do João Batista em Sobral. Eu tenho 49 anos de idade e recebo um pequeno auxílio-acidente. Quero saber se eu trabalhar em algum serviço de carteira assinada corro o risco de perder esse benefício? Já que meu acidente foi no punho esquerdo, perdi 50% da capacidade de levantar peso. Por isso, quero saber se eu trabalhar em outra função mais leve de carteira assinada, eu vou ter esse benefício cortado? Perfeitamente, Luziano, não irá cortar o benefício porque o auxílio-acidente é exatamente uma indenização que o INSS paga por causa daquele acidente, que reduziu a sua capacidade laboral, podendo continuar trabalhando em outra atividade. Então, esse benefício é exatamente, por isso que é 50% do valor que seria se fosse aposentado por invalidez, exatamente para a pessoa continuar trabalhando. Professor Paulo Bacelar, e neste caso, esse benefício que o João Batista recebe outras pessoas que sofrem acidente, mas voltam ao mercado de trabalho, esse benefício é no valor da metade de um salário mínimo? Ou depende da renda que o trabalhador tinha? Tinha na época, então ele é metade do valor da aposentadoria por invalidez, se ele fosse aposentado por invalidez, uma aposentadoria de uma incapacidade permanente. Como ele teve uma incapacidade parcial e teve uma redução das suas atividades laborais, uma redução da sua capacidade laboral, é 50% do valor que seria se fosse aposentado por invalidez. Então, pode até ser um valor maior do que o salário mínimo. E nesse caso desse auxílio acidente, professor Paulo Bacelar, é um auxílio definitivo até os caminhos da aposentadoria? Sim, é um auxílio definitivo que ele pode trabalhar e irá somar, olha que legal, o valor da sua remuneração na empresa com o valor do auxílio acidente será somado quando for calcular a aposentadoria dele lá na frente. Agora, o INSS pode rever esse benefício se essa capacidade parcial acabar, ou seja, se ele tiver um pleno, a condição dele passar a ser plena, ele pode trabalhar em qualquer atividade, aí esse benefício pode ser cortado. Pergunta que vem de longe, mas a internet encurta os caminhos. Branquinha, em São Paulo, tenho 64 anos de idade, recebo uma pensão por morte do meu marido e quero saber se eu posso correr atrás da minha aposentadoria. Nunca contribuí para o INSS, por isso estou em dúvida se tenho ou não direito a me aposentar. Esse benefício me atrapalha, ou seja, a pensão? Branquinha, fica atenta, bem ligada nessa resposta que o professor Paulo Bacelar vai dar agora. Explicação que é útil também para muitas outras pessoas que se encontram nessa mesma situação em que você vive hoje. É, Branquinha, nesse caso, se ela nunca contribuiu, não pode ter direito ao BPC, porque não é uma aposentadoria, já que você nunca contribuiu. Você teria direito a um BPC, mas o fato de receber a pensão por morte impede a concessão do BPC, porque os benefícios não podem ser acumulados. Ou seja, professor Paulo Bacelar, lembrando para você, ouvinte internauta, quem não contribui não tem direito aos benefícios pagos pelo INSS e não tem direito à aposentadoria. Daqui a pouco tem resposta para Maria Socorro em Trairia, Ana Cláudio em Redenção, Carlos em Maracanau, Marluce em Pindoretama, Fernando em Joazeiro do Norte, Antônio em Fortim e também para Marcela em Maracanau. O Ceará, Brasil e Mundo, ligados no Jornal, Alerta Geral, Alerta Geral. Caminhos da Aposentadoria Aqui, muito mais para você na área da Previdência Social. Maria Socorro está em Trairia, professor Paulo Bacelar, nos acompanhando pela FM Agora 104.1. Sou agricultor, estou tentando me aposentar desde 2019, tenho 24 anos e o pedido foi negado por três vezes. Na quarta vez, foi aprovado. Será que eu tenho direito ao atrasado, professor Paulo Bacelar? Olha, se ela se aposentar desde 2019, se ela deu entrada na ação para estabelecer o benefício que foi indeferido, ela tem direito ao atrasado. Então, Maria Socorro, uma boa notícia para você, com a informação de quem conhece as regras, as leis da Previdência Social. Pelo que disse o professor Paulo Bacelar, você tem sim direito aos atrasados. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, depois que ela recebe a primeira aposentadoria, ela vai bater a porta de quem? Ou vai esperar o advogado dizer para ela, uma vez que pelo jeito aqui, não, aqui foi de forma administrativa, não é professor Paulo Bacelar? Pela explicação da Maria Socorro, ela tem que bater no INSS para pedir o retroativo ou o INSS já reconhece de forma automática? Ah, Luziano, então vamos ver aqui, ela requeriu três vezes, na quarta foi aprovado. Então, desde 2019, no primeiro pedido, ela não irá receber o atrasado se ela não entrar com a ação judicial para receber esse período atrasado. Ela recebeu agora, daqui para frente, os outros ela vai ter que requerer na Justiça para poder receber esse benefício. Então, Maria, olha só, é bem explicada aí a resposta dada pelo professor Paulo Bacelar. Línea direta do Alerta Geral, 085-99273-4353. Ana Cláudia em redenção. Minha mãe tem trinta e um anos de trabalho. É agente comunitário de saúde, está com sessenta e quatro anos de idade. Quando chegou o tempo dela se aposentar, surgiu a proposta do piso salarial. Aí, a presidente sugeriu que ela esperasse para se aposentar com o piso. Ela foi procurar a aposentadoria após o piso ter sido instituído e a presidente falou que tem que esperar mais cinco anos. Ou seja, a Ana Cláudia faz referência à presidente da associação da entidade que congrega os profissionais da agentes de saúde e agentes de endemias. Agora, em setembro, vai fazer um ano que ela vem recebendo os dois salários. Ela vai ter que esperar esses cinco anos para o senhor Paulo Bacelar para pedir a aposentadoria. Aí, ela acrescenta. Ana Cláudia, a minha mãe, trabalhava na zona rural. Eu entendi a pergunta aqui, professor Paulo Bacelar. Eu não entendi. Eu não sei se você... Eu não entendi. Pois é, professor Paulo Bacelar, há dois anos, mais ou menos, foi instituído o piso nacional de salário do agente de endemias e agentes de saúde. Nesse caso, eu entendi. Se a Ana Cláudia quer saber se a mãe dela vai receber com base nesse piso salarial. Uma vez que antes do piso, ela recebia menos, é um salário menor. Mas veja bem, ela é servidora de redenção ou é do regime geral de previdência? Vamos dizer que ela seja servidora, né? A aposentadoria... Os agentes de saúde são ligados ao Estado, à União, aos municípios. Então, pronto. Poder público. Ela vai entrar no regime próprio de previdência. Ela é servidora do regime próprio. Para ela receber o último salário de contribuição, ela deve ter entrado antes de 2003, que parece que é o caso. Então, se ela tem mais de 60 anos de idade... 64. 64. 64 e tem a entrada no serviço público antes de 2003, já tendo mais de 30 anos de contribuição, ela vai se aposentar com valor integral, ou seja, com valor da última remuneração. Então, nesse caso, ela não vai entrar na média. Se fosse média, aí sim, poderia utilizar os períodos anteriores, que foram menores, e aí ela se aposentadoria, talvez, com valor menor do que o que estava recebendo atualmente. Mas, tendo atingido a questão do direito adquirido e da entrada no serviço público anterior a 2003, aí ela terá direito à aposentadoria no valor integral. Ana, eu entendi bem direitinho o que o professor Paulo Bacelá explicou. Ou seja, se a sua mãe tem mais de 30 anos de serviço público, e nesse caso, 31 anos de trabalho, no serviço público, e mais de 60 anos de idade, terá a aposentadoria garantida com base no último salário. Agora, ela fez uma pergunta também, professor Paulo Bacelá. Precisa esperar esses cinco anos? Não, se ela já implementou as condições para aposentadoria integral após o pedágio, ela não precisaria esperar esses cinco anos. Se ficou mais algum questionamento, alguma dúvida, Ana, reafirma as perguntas aqui, porque eu e o professor Paulo Bacelá estamos à disposição para mais esclarecimento. Tem mais notícias, mais informações, mais perguntas chegando aqui, professor Paulo Bacelá. O Carlos está em Maracanau. Sou contratado de uma escola e não tenho vínculo e pregatício. Sou pela lei de voluntariado e gostaria de pagar o INSS. Já estou há quatro anos sem contribuir. Como devo voltar para ficar na condição de segurado? Olha, ele queria entrar, se ele está dizendo que é voluntariado, gostaria de pagar o INSS, o voluntário, aquele que não exerce atividade remunerada, ele é facultativo. Só que ele é contratado de uma escola, eu não entendi porquê. Ele é contratado, mesmo não tendo vínculo e pregatício, preciso saber se ele tem remuneração. Ele disse que é um sistema voluntariado. Mas não tem remuneração, aí eu fico em dúvida. Já tem quatro anos sem contribuir. Então, deve ser sem remuneração. Ele deve ser contratado, mas sem remuneração. Então, nesse caso, ele é facultativo. No facultativo, Zé, não pode pagar o atrasado. Facultativo, ele tem que contribuir em dia e daqui para frente. Se ele tem períodos anteriores que ele queira contribuir, não pode mais perder a oportunidade. Ele deve voltar a ser segurado pagando como facultativo no código 1473, se ele quiser pagar 11% sobre o salário mínimo. E ele vai fazer isso através do próprio site do INSS, que emite a sua guia de previdência social, que é a GPS. Línea direta para você que tem dúvida, que quer saber mais sobre a previdência social, mande o seu recado e ao escrever a mensagem, diga em que cidade você se encontra. É o 085-99273-4353. Eu acho que ela está perdendo tempo, né? Não, você não acha não. Tenha certeza, né, professor Paulo Bacelar? Ela tem que pedir aposentadoria urgentemente. Já tem mais de tempo e mais de idade também para poder requerer a aposentadoria dela. Mas, Lúcia, essa resposta do professor Paulo Bacelar foi entendida, foi dada como sendo interpretada a sua pergunta de que a sua mãe tem a carteira assinada e contribui para a previdência social. Porque, por exemplo, se ela for trabalhadora rural e não tem as provas devidas, ela não pode se aposentar. Mas pelo enquadramento aqui dessa pergunta, a gente está partindo do pressuposto que 26 anos de trabalho na carteira e com 67 anos de idade. Marluce, a sua mãe já perdeu 5 anos de benefícios pagos pelo INSS. E, nesse caso, não tem essa história do INSS pagar de forma retroativa não, né, professor Paulo Bacelar? É por isso que a gente fala que quem, no direito, quem, o direito não aborda os que dormem, né, não acolhem os que dormem, na vida privada também é assim. Se dormiu, não tem direito a ter o retroativo. É da data do requerimento. Vamos voltar à região metropolitana do Cariri, porque em Juazeiro do Norte, o Fernando, que nos acompanha pela FM 106.5, diz o seguinte, minha irmã tem um filho com síndrome de Dow. Ela pode pedir algum auxílio? Ela não trabalha e vive exclusivamente para cuidar do filho? Perfeito. Ela pode, sim, requerer o BPC para ele, porque tem impedimento de longo prazo e, pela própria situação dele e dela, tendo que não trabalhar para ficar com ele, ela se enquadra, sim, na condição da lei orgânica da assistência social do LOAS. Então, pode, sim, requerer o BPC LOAS. Mas, professor Paulo Bacelar, para a irmã do Fernando garantir esse LOAS, esse BPC para o filho que tem síndrome de Dow, tem algum impedimento, alguma restrição do ponto de vista da renda dentro de casa? Sim, ela tem que ter a renda per capita familiar menor do que um quarto do salário mínimo. Eu já estou entendendo que ela vive com ele, né? Sem renda, então teria que ter a renda familiar menor do que um quarto do salário mínimo. Porém, ela precisa estar cadastrada no Cade Único, com todas as pessoas do grupo familiar cadastradas no Cade Único através do CRAS. Mais uma pergunta que chega dos nossos ouvintes da FM Canoa, em Fortinho. Antônio, manda um recado. Minha esposa sempre trabalhou como doméstica na casa de uma família. Faz mais de 15 anos, mas a patroa dela assinou a carteira somente há 5 anos. Como a gente faz para comprovar o vínculo que a minha esposa tem em termos de contribuição nessa casa de família? E aí, professor Paulo Bacelar? Ela precisa entrar com a ação trabalhista, com provas materiais de que trabalhou nessa casa. Após a sentença, ela pode levar esse tempo para o INSS. Mais uma dúvida. Marcela está em Maracanã. Sou funcionário de uma empresa há 10 anos. E quando fui olhar no meu FGTS, eles não depositaram todo o tempo. Isso influencia na minha aposentadoria? Você quer que eu refaça a pergunta? Porque o professor Paulo Bacelar decidiu dar uma acelerada aqui na moto dele. Saiu derrubando o microfone e tudo aqui. Mas vamos lá. Professor Paulo Bacelar, deu para ouvir direitinho a pergunta? Deu, Luziano. Deu tranquilo. O FGTS não interfere na aposentadoria. Porém, Luziano, o FGTS é informado na GFIP, que é a mesma guia de informação do salário da pessoa. Então, o que ele tem que olhar é o KINIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e saber se todos os salários estão naquele vínculo que ele trabalhou. Então, ele pode olhar mês a mês e saber no próprio KINIS se não consta algum salário. E isso vai interferir na sua aposentadoria, porque a aposentadoria é feita como base em uma média de contribuições dessas contribuições que estão presentes no KINIS. A Cícera Enicó, nos acompanhando pela FM Papagaio 97.5, professor Paulo Bacelar, diz que a irmã sofreu um AVC no ano passado e não tem nenhuma renda do governo. Ela pode pedir auxílio-doença ou outro benefício? Não, Luziano. Auxílio-doença é para as pessoas que contribuem com o INSS e que tenham pelo menos 12 contribuições antes da sua incapacidade. E no caso do pedido do BPC, professor Paulo Bacelar? O BPC depende da incapacidade, Luziano. Aí tem que ver se ela tem realmente uma incapacidade a longo prazo. O auxílio-doença é uma incapacidade temporária, com menos tempo de incapacidade. O BPC é uma coisa mais séria, é uma coisa que tem um longo prazo de impedimento para a sociedade. Silvia Helena, em Horizonte, ouvinte da Agora FM 107.5. Minha irmã teve um bebê, está com um mês, e eu queria saber se ela tem direito ao auxílio-maternidade. Se ela tiver, como faço para dar entrada no pedido do benefício? Aí a Silvia disse que a irmã trabalhou de carteira assinada faz um bom tempo e tem carteira. Ela perdeu a carteira, esse registro que ela faz? Ela precisa entrar no meu INSS com a senha dela do gov.br e analisar o quinis para ver se essa carteira está no quinis. Se tiver, ela pode ficar tranquila. E lembrar, professor Paulo Bacelar, para quem pede o salário-maternidade, precisa ter quanto tempo após perder o emprego da condição de segurada do INSS? O salário-maternidade é para as pessoas que estão na qualidade de segurado ou trabalhando. Eu vejo muita propaganda dizendo assim, você que está desempregada tem direito ao salário-maternidade. Nem todas as pessoas que estão desempregadas têm direito ao salário-maternidade. Ela precisa ter o parto no período de graça, que é de um ano até três anos da data da demissão. Então, se a pessoa, por exemplo, num caso mais simples, se ela foi demitida e recebeu o seguro-desemprego, ela mantém durante 24 meses a condição de segurada, que é esse estado de graça. E ela tendo um parto nesse período, ela tem direito ao salário-maternidade. Antônia, em Canindé, Dei entrada no pedido de aposentadoria rural, mas o pedido foi indeferido porque sou o presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Fins Lucrativos. Ou seja, é um trabalho voluntário. Isso está certo, professor Paulo Bacelar? Claro que não. Se ele é presidente da associação... É, no caso, a Antônia. É, Antônia, é claro que ela é trabalhadora rural, né? Então, isso aí serve até como prova do trabalho rural. Pode ser que ela não tenha tido outras provas, porque precisa comprovar um período de 15 anos de atividade rural. O fato dela ser presidente não prova só por causa disso, mas serve como prova também para mostrar que ela trabalha na atividade rural. É interessante essa sua explicação, professor Paulo Bacelar, porque vem à memória aquela ideia que a gente sempre fala, olha, não é a sindicalização, não é o vínculo com o sindicato dos trabalhadores rurais que garante a aposentadoria nessa área, na área rural. E também, professor Paulo Bacelar, é até um alerta que a gente faz, porque a condição de presidente de entidade da área rural também não pressupõe direito garantido para pedir aposentadoria. Ajuda na hora de compor as outras provas, mas não aposenta e também não é impedimento geral para poder não ter direito ao benefício, mas ajuda nas provas. Línea direta aqui, o tapete vermelho está estendido para você, 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, tivemos mudança no valor do salário mínimo. Agora, a partir do mês de maio, qual é a contribuição mínima da dona de casa para garantir a aposentadoria? A dona de casa tem a contribuição de 5% do salário mínimo, que é de R$ 66,00. Então, no Código 1929, R$ 66,00, porque é 5% do salário mínimo, já considerando o salário mínimo de R$ 1.320,00 a partir de maio. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, essa contribuição como dona de casa garante todos os benefícios pagos pelo INSS? Hoje sim, não existe mais aposentadoria para o tempo de contribuição, a não ser as pessoas que têm ainda uma regra de transição. Ela vai se aposentar com 62 anos de idade, com 15 anos de contribuição, e os outros benefícios também ela já teria direito, como auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-recusão, todos os outros benefícios. Professor Paulo Bacelar, ao longo desta semana, eu fui questionado sobre contribuições do MEI Microempreendedor Individual. Eu tentei explicar, mas quem conhece a lei é você. Aí eu falei, olha, além da contribuição do recolhimento que é feito sobre o faturamento do CNPJ MEI para o proprietário que está na condição de microempreendedor individual, há também a necessidade de contribuição como pessoa física para garantir a aposentadoria e os benefícios da Previdência Social, ou vale apenas a contribuição MEI, CNPJ? Professor Paulo Bacelar tem MEI, contribui mensalmente ali, já está abrindo os caminhos da aposentadoria? Sim, Luziano, o MEI é uma guia só, e vai ter vários tributos, inclusive o INSS, que é de 5%. Ele vai pagar ICMS, porque ele trabalha com produtos, ele vai pagar um valor fixo até, de ICMS, e a Previdência Social e o SS. Então vai ter tudo isso em uma guia só, e ele já paga e automaticamente já é assegurado e vai garantir a sua aposentadoria. Ou seja, 5% sobre o valor daquela nota fiscal emitida? Não, 5% é o valor exclusivo do INSS, que é 5% sobre o salário mínimo. Não é sobre a nota. O MEI, ele paga fixo esses valores, independentemente do que ele produz, do que ele gera de nota fiscal. Mas em cima, sobre um salário mínimo, é isso? Em cima, sobre um salário mínimo. E é o tipo da contribuição que garanta também todos os auxílios e a aposentadoria pelo INSS? Perfeito. Só não vai garantir a aposentadoria por tempo de contribuição, aquelas da regra de transição. 35 anos de contribuição, com a idade, 90 pontos, 100 pontos, aquela questão de regras de transição. Mas a aposentadoria por idade e os outros benefícios, ele é garantido. Larissa, em Catunda. Não me pergunte onde é que fica Catunda, professor Paulo Bacelar. Pois é, Zeno. Fica ali perto de Sobral, Zeno, na região norte do Ceará. Palmas para o professor Paulo Bacelar. A Larissa diz o seguinte, trabalho em um município através de uma seleção pública, em gravidez, e quando fui sair de licença, o advogado da prefeitura disse que eu não teria direito à licença maternidade por conta do contrato. Queria saber se realmente isso pode acontecer, professor Paulo Bacelar. Se ela estava contratada, tinha contribuição para a Previdência Social, não tem o que discutir. Tem sim garantido a licença maternidade. Sim, se ela for contratada, em alguns casos existe um problema. O município não pode contratar, tem concursado, né? Os regimes próprios de Previdência não podem contratar de carteira assinada, tem que fazer concurso. Então, alguns casos desses contratos são considerados ilegais e nulos pela Justiça do Trabalho. Então, ela pode ter os seus direitos garantidos, mesmo tendo esse contrato nulo. Vânia, em Baturité, a trabalhadora rural que tem provas da atividade, quando engravida, tem direito ao salário maternidade? Com certeza. Provando o exercício da atividade rural por dez meses antes do parto, ela tem direito a receber o benefício. Maria Enguaraciaba do Norte. Sou professora desde 1994, tenho 54 anos de idade. Sou do regime estatutário, mas no INSS só estão contribuições a partir de 1996. Já posso dar entrada na minha aposentadoria ou não? 1994, professor Paulo Bacelar, significa vinte e nove anos de contribuição. Pode fazer os cálculos, direitinho. Vinte e nove anos de contribuição. Aí ela diz que as contribuições só começaram a ser contadas a partir de 1996, ou seja, vinte e sete anos de contribuição e cinquenta e quatro anos de idade. Nesse caso, cinquenta e quatro anos de idade, vinte e sete anos de contribuição. Já é possível dar entrada no pedido de aposentadoria? Não, porque ela fecha com os pontos. Cinquenta e quatro com vinte e sete dá oitenta e um. Eu nem vou somar pontos, porque ela precisaria ter... Noventa e um, professor Paulo Bacelar. Ela precisaria ter trinta pontos para começar a contar a somar... Trinta pontos ou trinta anos de contribuição? Trinta anos de contribuição. Para somar pontos, para ver regra de transição. Então, ela não tendo os trinta anos, ela precisa ter os sessenta e dois anos de idade com quinze de contribuição, que é a regra geral. Quando ela completar os trinta, aí ela vai contar com a idade dela para a gente ver na pontuação se ela já atinge a pontuação. Então, vai fazer trinta daqui a três anos, não é isso? Trinta anos daqui a três anos? É, hoje tem vinte e sete. Com quantos anos? Vai ser trinta anos de contribuição com quanto de idade daqui a três anos? Cinquenta e sete. Com cinquenta e sete de idade. Com trinta dá oitenta e sete. É isso? Exatamente, é. Então, ela teria que ter noventa hoje. Então, é noventa e um em dois mil e vinte e quatro, noventa e dois em dois mil e vinte e cinco, e aí por aí vai. É um ponto a cada ano que passa. Então, ela não vai, com certeza, atingir pontuação para a regra de transição. Ela vai se aposentar com sessenta e dois, de qualquer forma. E nesse caso, vale a pena a Maria brigar pelos dois anos que ela disse que o INSS não incorporou como tempo de contribuição, de mil novecentos e noventa e quatro a mil novecentos e noventa e seis? Se ela entrar com a ação na justiça, considerar esse tempo, vai somar esse tempo ao valor que ela já tem hoje e diminui aí a possibilidade de ela precisar ter os sessenta e dois anos de idade. Aí teria que ver o caso em concreto. Mais uma dúvida que chega da área rural. É a Maria em Acopiara. Sou agricultora em maio agora, cinquenta e cinco anos de idade. Pago o sindicato. Tenho provas da atividade agrícola desde dois mil e treze, professor Paulo Bacelar. Tenho cadastro da cimento, tenho a DAP e cadastro do gado. Faço empréstimo no Banco do Nordeste, do Agroamigo e queria saber se quando chegar o próximo ano eu poderei dar entrada na minha aposentadoria. Aí ela diz que é tão importante quanto a aposentadoria dela. Sou ouvinte do programa e é muito importante as perguntas que são feitas e respondidas. Aprendemos muito. Não é, professor Paulo Bacelar? Esse comentário dela é tão importante quanto a pergunta. E mais importante, Maria, vai ser a resposta a ser dada pelo professor Paulo Bacelar. Tenho certeza da importância aqui do nosso programa, Zanon, que a gente já está aqui há muito tempo e sabemos da responsabilidade que nós temos de falar para uma pessoa que na verdade não é uma pessoa, né? Várias pessoas aproveitam as perguntas dos nossos ouvintes. Bom, no caso dele, se ela está em essas provas todas, não tem como negar uma aposentadoria dessa. Quando é com DAP, com informações da terra, ela vai preencher a autodeclaração rural, que é importante. Essa autodeclaração rural, ela está disponível de forma digital pelo meio INSS. Então, ela pode, ela mesma, requerer o benefício dela de trabalhadora rural, preenchendo a autodeclaração rural, que é digital. Ela digita ali, Zanon, e já entra no sistema a sua autodeclaração rural, sem necessidade, que hoje não é mais preciso a declaração do sindicato, que até 2019 era obrigatória a declaração do sindicato. A partir de 2019, passou a ser obrigada uma autodeclaração rural, quer dizer, a própria pessoa se autodeclara a taburadora rural, só que ela tem que dar as informações da terra e as informações da agricultura. Professor. E isso, ela está hoje digital no meio INSS, ela própria preenche a autodeclaração e já dá entrada no benefício. Professor Paulo Bacelar, nessa pergunta da Maria, tem uma observação que quando ela diz, em dois mil e vinte e três, eu já posso pedir a aposentadoria? Tem um detalhe, ela fala que tem provas como agricultura, como agricultura a partir de dois mil e treze, ou seja, está hoje com três, dez anos como contribuinte, como segurada especial da Previdência Social, porque ela citou que tem cadastro do gado, tem SIDAP, tem comprovante cadastro de semente e assim por diante, ou seja, com dez anos... Ela teria que fechar os quinze anos, né? Então, aí nesse caso já interfere. Ela precisaria ter provas antes para poder somar esse tempo e ter o tempo de quinze anos de atividade rural. Isso é muito importante você dizer, foi muito importante você pontuar. Precisa ter provas lá de trás, de quinze anos atrás e uma prova recente para mostrar que há o caminhamento, há a continuidade do trabalho durante quinze anos como agricultor. Fabrício, em Itapipoca, a minha mãe trabalhou como empregada doméstica durante dezesseis anos, hoje tem cinquenta e oito anos de idade, treze anos de atividade comprovada na carteira. O que ela pode fazer para pedir a aposentadoria? Professor Paulo Bacelar, cinquenta e oito anos de idade, treze anos de contribuição para o INSS. Ela precisa completar os quinze anos, pode pagar como facultativo, no código catorze, sete, três, onze por cento do salário mínimo e ela ter sessenta e dois anos de idade. Então ela tem um tempo ainda para fechar os quinze anos e completar a idade. Professor Paulo Bacelar, nós tivemos a lei das empregadas domésticas, a emenda constitucional que mudou as normas na relação entre patrões e empregados domésticos. E de lá para cá nós tivemos um aumento no número de pessoas com carteira assinada, mas ao mesmo tempo ainda tem muita gente que trabalha dentro das casas de famílias sem o vínculo empregatício. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, qual é o caminho ou não tem caminho se não contribui para a Previdência Social para garantir a aposentadoria? Olha, sendo empregada doméstica, Luziano, para ela está tranquilo, porque a obrigatoriedade de contribuir é do patrão. Ele tem que fazer todo mês o E-Social, tirar uma guia e fazer o pagamento do E-Social, que ali vai ter FGTS, ali vai ter INSS, ali vai ter um valor para pagamento de acidente de trabalho, que é o SAT, ali vai ter um valor de rescisão, que ele já vai pagar uma multa todo mês, quando ela for demitida, ele já saca esse valor, ela já saca esse valor e é como se fosse já a multa pela demissão, então para ela está tranquilo, basta que assine a carteira e ele registre isso no E-Social. Agora, tem outro caminho também para as trabalhadoras, para os trabalhadores domésticos, é quando, se não tem vínculo, se não tem essa presença diária, com duas, três vezes por semana na mesma residência, essas pessoas podem também contribuir de forma voluntária, professor Paulo Bacelar? É considerada contribuinte individual, a diarista, por exemplo, que trabalha apenas duas vezes naquela casa, ela não tem um vínculo de emprego com aquela casa, ela pode ter vários empregos, vários vínculos com várias residências, trabalhando duas vezes por semana em cada uma, então ela é contribuinte individual, ela é diarista, então ela precisa, ela mesma, fazer a guia de pagamento da Previdência Social, que ela pode pagar no código 1163, que é 11% do salário mínimo, e ela também se aposenta com 62 anos de idade e 15 de contribuição. importante, ela não deixar de contribuir, porque ela não pode parar de contribuir, porque não pode deixar de ser segurado da Previdência Social, e não é só a aposentadoria, né? Ela tiver um acidente, não puder trabalhar, tiver uma doença, ela estaria coberta pela Previdência Social. Nós já estamos na reta final desta conversa com o professor Paulo Bacelar, mas ainda há tempo para você mandar a sua pergunta, é o 085-99273-4353. Antônia, em Juazeiro do Norte, ouvinte da FM 106.5, tenho 53 anos de idade e 12 anos de contribuição. Gostaria de saber quantos anos tenho que pagar para me aposentar. Fui demitido do trabalho no mês de abril, e depois passei a continuar como MEI, contribuinte individual, microempreendedor individual. Nesse caso, 53 anos de idade, 12 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar. Na mesma situação da outra pessoa. 15 anos de contribuição, ele precisa fechar os 15 anos. Ela, no caso aqui, 62 anos de idade. 62 anos de idade. Se fosse homem, teria que ter os 15 anos, completar os 15 anos, e chegar aos 65 anos de idade. E agora lembre, como MEI, você passa a ser obrigado a contribuir todo mês, porque você fica devendo à Receita Federal. Como contribuinte individual, mesmo que não seja MEI, poderia contribuir com alíquota de 11% do salário mínimo, um pouco maior do que o de 5% do salário mínimo, que é o pago pelo MEI, mas não tem essa obrigatoriedade de ter cadastro, de ter um contador para fazer as guias, e para fazer o imposto de renda no fim do ano. Então, isso tudo vai ter uma burocracia maior. Paga menos, mas tem uma burocracia maior. Professor, e essas pessoas que chegam nessa faixa etária, com esse dever de casa, já quase todo prontinho para pedir a aposentadoria, é importante ter segurança para não perder o vínculo com o INSS. A Antônia tem 53 anos de idade, 12 anos de contribuição, ou seja, mais 3 anos de contribuição, ela fecha o tempo, mas precisa esperar a idade completa, fechada, para garantir a aposentadoria. Isso, e ela pode contribuir uma vez por ano, como contribuinte individual, ou a cada seis meses, como facultativo. E lembrando outra coisa, Luziano, o MEI, se ele parou de contribuir, por exemplo, há três anos atrás, e não contribuiu até hoje, olha só o que pode acontecer. Ele vai continuar devendo, ele vai ter que se regularizar, contribuir, e essa contribuição atrasada, de três anos para cá, não vai contar para a aposentadoria dela, porque ela deixou de ser segurada, e após a perda da qualidade de segurado, ela vai ter que contribuir daqui para frente de novo. Então, mesmo que ela pague o atrasado de três anos atrás, essas contribuições não serão computadas na sua aposentadoria. Marta Matias, em Fortaleza, eu tenho 49 anos de idade, 19 anos de contribuição, posso dar entrada na minha aposentadoria? Quantos anos de idade? 49. Ainda não, muito jovem. Então, já tenho tempo para se aposentar, mas ainda não tenho a idade. Tenho que esperar os 62 anos de idade, e como eu sempre disse, a gente sempre diz, manter a qualidade de segurado, contribuindo mês a mês. Marta, siga esses conselhos, nos caminhos da aposentadoria, com 49 anos de idade, olha, ainda faltam 13 anos, 13 anos, né, professor Paulo Bacelar, para bater nos 62 anos de idade. Não deixe de ter o vínculo com a Previdência Social. Marcos, em Antonina do Norte, em Antonina do Norte, você sabe onde é que fica, né, professor Paulo Bacelar? Pertinho de Campos Salles. Por ali mesmo, naquele miolo ali, a caminho de Iguatu, voltando de Iguatu, Açaré. Exatamente. E em uma cidade muito bonitinha, já passei por lá, já almocei lá, tudo legal. Marcos diz o seguinte, minha esposa teve um bebê há pouco mais de cinco meses, ela tem direito ao auxílio maternidade? Marcos, presta atenção, para saber com segurança, quem tem direito, quando a mulher tem direito, ao salário maternidade. Ela teria que estar contribuindo na data do parto, ou ter contribuído, pelo menos há um ano atrás, para manter a qualidade de segurado. muitas pessoas que são demitidas e esperam ter um parto, por exemplo, ela deixa de ser segurada. Então, às vezes, elas precisam contribuir um pouco antes para poder ter direito ao salário maternidade. Então, a pessoa ficou grávida, é bom saber como é que está a sua situação anterior, para saber se ainda dá tempo de ela contribuir. E ela precisa ter dez meses de contribuição antes do parto. Josélia em Icapuí. Icapuí você conhece bem, né, professor Paulo Bacelar? Muito bem também. Já ali perto da fronteira com o Rio Grande do Norte, perto de... depois de Canoa Quebrada. Muito bonita a cidade, já comi muita lagosta lá, E aí, Canoa Quebrada, naturalmente, quando você estava em Icapuí, dava um pulinho lá em Canoa Quebrada. Já morei em Canoa Quebrada, foi minha última obra como engenheiro civil, antes de me tornar advogado, antes de me tornar servidor do INSS, eu era engenheiro civil e a minha última obra foi lá da requalificação urbana de Canoa Quebrada. Então, já morei lá na Broadway. Josélia em Icapuí diz o seguinte, Minha neta tem autismo e a mãe dela não tem nenhuma renda. Ela pode dar entrada em algum auxílio? Se ela não tem renda, ela pode pedir um BPC, mas precisa ver a questão da incapacidade de longo prazo. Ela precisa ter um impedimento de longo prazo e a questão da renda familiar ser menor do que um quarto salário mínimo para ela ter direito a um BPC. Vamos encerrando aqui a nossa conversa com o professor Paulo Bacelar, mas ainda você pode nos mandar o seu recado para o WhatsApp 085-99273-4353. Fábio, em Calcaia, eu nunca trabalhei de carteira assinada e já tenho 45 anos de idade. Como posso fazer para garantir a minha aposentadoria? Como é continuar contribuindo, ou como autônomo, ou como facultativo, se ele não exerce a atividade? Não, começar contribuindo, porque aos 45 anos de idade, ele disse que não tem nenhuma contribuição. A gente já tem muitas perguntas dessas recorrentes e eu disse a você que eu fiz um vídeo mostrando como é que faz a contribuição, né? A gente poderia colocar esse vídeo no site do Programa Alerta Geral, se for permitir. Na hora, vamos trazer para cá. para que o servidor, as pessoas já olhem o site do Programa Alerta Geral para mostrar passo a passo como é que faz para tirar essa guia de contribuição para quem nunca contribuiu ou para quem deseja voltar a contribuir daqui para frente. Agora, neste caso, o Fábio, o professor Paulo Bacelac, nunca trabalhou de carteira assinada com 45 anos de idade, vale a pena sim começar a contribuir. Agora, diferente de quem já contribuiu alguma vez antes da reforma da Previdência Social, o Fábio terá que contribuir durante 20 anos. 20 anos, exatamente. 65 anos de idade e 20 anos de contribuição e está em cima, né? 47 com 20, 67. Fábio, então não perde tempo porque... Não pode mais perder tempo. 45 anos de idade, você vai bater ali, na trave. 65 anos de idade, garante a aposentadoria. Valeu, professor Paulo Bacelac, você, ouvinte internauta, não deixe de mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, 085-99273-4353. Grande abraço, professor Paulo Bacelac, alegria de vê-lo aqui, sempre com essa disposição, como um menino, como um adolescente, empolgado pelo direito da Previdência Social e levando a você, ouvinte internauta, uma contribuição valiosa e expressiva para quem precisa de informações na área da Previdência Social. Um grande abraço, Luziano, e um abraço atrasado aqui. Esse domingo passado foi o Dia das Mães, né? Então, um grande abraço a todas as mães aí do Ceará, do nosso Brasil inteiro. A você, ouvinte internauta, até o nosso próximo encontro aqui no...